Tá, agora o Luan Santana que a gente conhece Voltou Só fazem de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir o filme A outra aí, moreta Bom, eu sou o Melir Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil Antes de começar o vídeo, pessoal Vai deixando o dedo no like aí, vai ajudando a gente Se inscreve no canal, a gente quer bater 100 mil inscritos Ajuda a gente aí E também, se você quiser seguir a gente lá no Instagram Segue a gente que está passando aqui embaixo O resenho de hoje, galera É com o Luan Santana No EP Live Móvel Eu não vou falar que é um DVD É um EP, segundo o Luan Santana é um EP Que ele passou por quatro cidades E gravou sete faixas Onde ele passou por Estrela do Indaiá Em Minas Gerais, município Com pouco mais de 4 mil habitantes Muito pouquinho Piranhas, sertão de Alagoas Ele passou pela Praia da Ponta Verde Em Maceió Também passou em São Paulo No Ibirapuera No Parque do Ibirapuera E no Galpão do Brás É um bairro E lá que tem um galpão Ainda gravou lá Com a Simona Simara E o legal desse DVD, galera É que ele foi com um caminhão Que percorreu pelo Brasil E não falava Ó, a gente vai estar no ponto X Às X horas Vão, comparecem lá Não Ele parava no ponto Gravava A galera que estava lá E acompanhava Tirava foto E tudo mais Isso é o legal É a surpresa É, os sortudos, né Porque teve muita gente Que ficou só chupando o dedo Igual nós dois Verdade E o produtor desse projeto, gente É ele, Lucas Santos Eu achei que fez muito bem Com esse projeto Veio com uma pegada muito boa E eu senti que o EP Tá bem harmônico, né Harmonizou bem o pop Com o sertanejo A essência dele é mais misturada A gente já criticou muito o Luan Aqui no canal Por conta disso Mas agora A gente sentiu que o projeto dele Tá bem harmônico Tá bem balanceado Mas a gente criticava Os últimos trabalhos do Luan Porque ele estava em excesso O eletrônico É, a gente já não reconhecia mais A musicalidade dele, né E agora que ele saiu Do Borges Que ele produzia Sempre produziu, né Todos os trabalhos do Luan Agora com o Lucas Ele vem com uma nova pegada Algo mais light Mais essência, eu acho Mais voltando Pro comecinho da carreira Mais uma picância Nas letras Que eu senti muito O Luan mais ousado, né Mais aquele menininho Românticozinho Sim, as músicas são bem sexas Bem sexas E galera A gente vai fazer Esse resenhando De forma diferente A gente vai apresentar As músicas aqui Os compositores A gente não tem os compositores De todas as músicas E depois a gente vai escolher A nossa preferida E a música que a gente Não curtiu tanto Beleza? Vamos lá E a nossa opinião Depois Pra começar, galera A música Sofazinho Ela que é a número 1 A música de trabalho atual Do Luan Santana Já é hit Participação Nada mais Nada menos Rapaz Que Jorge E Matheus Finalmente Aconteceu E a composição É de Filipe Scandurras Bruno Casagrande E Samir Escuta um pouco Da moda Sofazinho E a próxima música É aquela música Gente Criatividade Nível 1000 O nome dela é A Quem te leva ao céu Sem te tirar do colchão Quem é que tira o seu mel Te deixa molinha no chão Não tenha dúvida E ela é a composição de Bruno Calimã Nossa Já esperamos o que, né? Luan Santana Lucas Santos E Rafael Torres Gente Só bala nessa música, cara Se você escuta a música Você fala Não, é desses compositores Eu não estava esperando menos deles E o legal dizer Lá do Lucas Santos É que ele não só é produtor Como compositor Como um excelente compositor Escreve aí É do cara, cara Entre outras músicas Que ele escreve Junto com o Bruno Calimã Normalmente Escreve muito com o Rafa Torres também Um abraço aí pro Rafa Torres A próxima música Vingança Com participação do MC Que é o que é A composição É deles Lula Santana Douglas Cesar E do Lucas Santos Escuta um pouco da música Porque o clipe ainda não saiu Mas quando sair também, gente Segura que é tiro Eu vou pegar todo mundo Para nos informar Pesquisei Entrei no site do ICAD E etc Não rolou Confere aí um pouquinho, gente Próxima música Machista Ela tem a participação Das colega E a participação das coleguinhas Simona e Simaria Infelizmente a gente também Não tem acesso A informações de quem é o compositor Certamente o Lula Santana É muito legal Muito legal porque todas as músicas estão vindo com títulos super simples, né? Você reparou nisso? Boa hora, tinha reparado Boa Super simples Machista Menina Ah, sofazinho Quarto Nada demais Vingança Até porque o Lula não precisa disso para chamar atenção, né? Acho que, enfim Está um EP maravilhoso com uma simplicidade muito linda Confere aí, né? Poco da música A menina da rua de cima E o carinha da rua de baixo Se encontraram na rua do meio Espalhando amor pelo bairro E nunca mais lavou Para fechar as músicas Boa memória A composição dele Luan Santana Marco Carvalho E Matheus Marcolino Escuta um pouco da música aí Amar é deixar ir É saber sair de cena É ficar longe Pra não te causar Nenhum problema Amar é deixar ir Te desejar Bom, galera E boa memória Ela entrou como uma faixa extra Vamos dizer assim, né? Quando lançou o EP Só lançou as seis primeiras Que a gente falou aqui pra vocês Boa memória Entrou depois Não sei o porquê É uma das mais fortes É aquela que dá um prazer nos ouvidos, assim Eu senti muito isso E agora A gente vai escolher a nossa música preferida Que a gente gostou mais Qual que você gostou mais? Ah, é difícil Tem muita música boas Eu gostei da Sofazinho Eu achei a Sofazinho incrível Eu vou falar que eu gostei de todas Mas a música A pra mim Pela qualidade da composição Foi a minha preferida, assim Nota 10 A minha música predileta, galera Lógico, eu gostei muito de Sofazinho Gostei muito de A Eu gostei muito de Boa Memória Porém, a minha predileta é a música Vingança Com participação do MC Quequel E parabéns ao Luan Santana Por não chamar o famoso Se acredita, né O MC Quevinho Que já tava dando no saco Parabéns, trouxe o Quequel Pra mim, canta bem mais que o Quevinho E etc E combinou muito E parabéns também ao Luan Santana Porque ele não misturou funk É um batidão sertanejo Com a mistura de uma música africana Angolana, né E isso é muito legal Porque normalmente quando os MCs vão participar das músicas de sertanejo Fica... Domino, o funk domina Fica mais funk do que sertanejo E o Luan Santana fez a mistura perfeita Combinou demais Qual música a gente não gostou tanto? Qual que você não gostou tanto? A menina É, menina Não que eu não gostei, gente Eu gostei de todas as músicas Mas a menina achei a mais bobinha Mais teen, adolescente, assim Então foi a que mais me agradou Sim, eu também não concordo Eu senti ela mais ingênua, né Então é isso, galera A minha nota é 10 Foi esse DVD, velho A minha nota é 10 também Nossa, porque a gente não tava esperando isso, né Porque tava difícil de ver uma coisinha boa do Luan Eu, gente, escuto o Luan há muito tempo Eu tenho um DVD arranhado do Luan Santana Que eu e minha irmã A gente acabava Só que depois de um tempo A gente, né Começou a ver que ele tava muito globalizado e tudo mais E agora ele continua globalizado Só que agora ele, eu acho que caiu a real Que ele precisava dar isso pros fãs E pras pessoas que apreciam a música dele Então parabéns ao Luan Santana Quem produziu Quem escreveu as músicas As participações, né A gente não falou de Simone Simara Ficou muito show também Poucas participações Mas participações que valorizaram muito Sim, encaixou todas as músicas Inclusive, uma informação O Piunti me passou Que a música A Seria a música que o Jorge Matheus Iria fazer a participação Pois é, gente Mas ela não era tão comercial Quanto a Sofazinho E aí escolheram Optaram pela música Sofazinho Que ficou incrível Vai ser sucesso aí Sem dúvidas Em 2018, 2019, né Acredito que vai durar um ano O Luan sempre Perdura muito o trabalho, né Trabalha bastante Trabalha bastante a música, né Mesmo projeto Isso é muito legal Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse resenhando Saiu do forno agora o EP Tá quentinho, gente Tá cheirando, sabe Coisa fresca Comente aí o que você achou Se você achou que o Luan realmente se superou Se você achou muito ruim Se você achou muito bom E qual é a nota que vocês dão Pra esse EP Pra esse trabalho aí Do nosso Luanzinho Agora é nosso, né Por isso Naquela época lá Tchau, Luan Vai embora Nem aparecer aqui Porque ela não acertou, né Mas para, vai, Luan E tamo junto Beijo, gente Até o próximo vídeo Tchau Obrigado Pernando vermelho Pum